A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na acima A CIDADE NO BRASIL Mas como disse, de facto, o importante é estarmos aqui divertidos e pelo que parece é isso que está a acontecer, não é? Óptimo! Então, como contraste à música antiga e mais popular, uma das mais modernas. Chama-se I Love Codro House, já está em inglês, porque como vocês sabem, a partir de 2010 a minha música começou a tocar por esse mundo fora, sobretudo nas Tostecas, e fazia sentido que desse o seguimento à questão. Enfim, com português e inglês. Yuri, diz-te como é? Hi there, hi there, hi there, hi there-hi. Tu és o sol que acasava, vive, amor que inspira e me acalma, vive. É ti que eu amo, I do, I do, é a ti que eu quero, I do, I do, I do, I do, I do, Tchau. 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 Vamos ao céu. Vamos ao céu. Quem quiser ir vai se sentir mais bem disposto. Quem está bem disposto está feliz. Quem está feliz está no céu. Em cima. O que é que vocês estão a compensar? Em cima. Consegui uma garota que é uma boa profissão. Que me convidou a ver o seu lindo avião. Por alguém eu deixo o meio. Um jitinho e um coitinho. Tchau. 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 E se Deus permitir que eu continue a fazer música como tenho feito, provavelmente nós voltaremos até mais. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.